Cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, o executivo apresentou na manhã desta quinta-feira na Câmara de Vereadores o orçamento para o ano de 2020 para a cidade de Rorim de Moura. Mais detalhes com a secretária de Fazenda, La Rúbia Ruppers. Hoje é a audiência pública da LOA, onde está encaminhando para casa a previsão orçamentária de despesa para o ano de 2020. O valor total e o valor desmembrado por secretaria, por tipo de despesa, por função. O orçamento para 2020 está estimado em R$ 134 milhões. Nós já temos uma projeção para a saúde de 26%, para a educação de 27%. Só dessas secretarias que são maiores, que a gente pode falar um valor aproximado, As demais são despesas já correntes e continuidade em ações que já vêm acontecendo. E comparado com o orçamento para o ano de 2019, o do próximo ano está maior o orçamento ou não? Sim, está um pouco maior. Desse ano é um pouco abaixo, em torno de R$ 9 milhões, acho que menor. Então teve esse aumento do orçamento, que é uma previsão já estimada ano a ano. Nós fizemos audiência pública hoje do Executivo, que é para cumprir requisitos legais, que a lei exige. Só que a LOA está vindo para casa ainda essa semana, provavelmente até sexta-feira vai estar na casa, e aí vai ser discutido aqui na Câmara. Não significa que já está fixado dessa forma, que ainda depende de aprovação dos vereadores. E depois que passou por todo esse processo, tem que ter aprovação da Câmara, é isso? Cada um já teve sua aprovação. PPA já teve, a LDO já teve. Hoje nós estamos trabalhando a LOA, que é o prazo legal, 15 de setembro, que tem que estar na casa. E a casa tem aí o prazo para também discutir e aprovar o orçamento do próximo ano. Já aconteceu em algum caso desse orçamento não ser aprovado pela Câmara? Já aconteceu, não de não ser aprovado, mas de demorar um pouco mais do que o previsto e acabar demorando para o Executivo, no caso, abrir o exercício orçamentário lá no ano subsequente. Mas isso não foi o ano passado, não sei dizer agora precisar que ano que foi, mas já aconteceu sim. Chega a atrapalhar o Executivo se isso acontecer? Sim, com certeza, porque daí a parte técnica fica aguardando todos esses números para fazer os lançamentos nos sistemas, toda uma parte técnica envolvida.